Música nova pra cada um de vocês, vai Muge do Cavaco, o Alagoano estourado Quem sabe, cara? Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi que perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi que perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim E por um áudio que dizia, então volta pra mim Léo E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu